Botei a mão em boca de leão pra trazer esse ex. Motivei o atleta Rodrigo Raio a fazer o gol. Dei de tudo pra trazer o melhor. Por que que não trouxeram o Jorge Jesus? Porrada de argentino. Por que que não trouxeram o Jorge Jesus pra cá? Por que que não botaram na hora do pênalti o Raniel? Henrique cefador. Henrique cefador também. Faz o seguinte. É... Vai todo mundo tomar no cu. Tô muito puto, irmão. E outra coisa, o negócio é aquele pinzinho do casé, tá? Deu um azar do caralho. Eu tô com o cabelinho todo fudido. Que eu inventei de fazer cabelinho de copa. Vou ter que voltar pro Brasil assim. Falando das contas, Brasil perdeu e tá tudo nas minhas costas.